Às vezes acontece isso, sua vida está bem, você está lendo a Bíblia, está tudo indo bem, e um dia você acorda, o avião entrou na nuvem. Você lê a Bíblia e não sente nada. Você ora e parece que não passa do teto. Você suplica nem a voz do arcanjo trazendo a resposta que você ouve, nem um farfalhado e asa de anjo trazendo a resposta. Nada, não vem nada. Céu fechado. Tudo parece dar errado. As emoções lá embaixo. E você começa a se perguntar, será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me ama? Será que eu estou perdoado? Eu não sei se é esse seu estado nessa noite. Mas eu quero dizer a cada um de nós aqui nessa noite, a você particularmente, que está lutando com dúvida, com incerteza, com questionamentos do seu relacionamento com Deus. Só tem um lugar onde você pode olhar para você ter essa certeza, e não é o seu coração. Porque se você for buscar a certeza da salvação dentro do seu coração, você só vai encontrar dúvida, trevas e a carne. Mas você tem que olhar para a cruz do calvário, para Jesus Cristo. É para Ele que você tem que olhar. E você tem que olhar para a sua cabeça pendida. A coroa de espinhos, a coroa de espinhos, as mãos furadas, o sangue escorrendo pelos seus pecados. É ali que você vai encontrar a certeza da sua salvação. Não em você. Qualquer outra coisa que você faça. E à medida que você contempla o Salvador morto pelos seus pecados, o Espírito Santo vai dizer, Ele morreu por você. Você é dEle. Seus pecados foram lançados sobre Ele. Se regozije e louve a Deus. Por tão grande salvação.